E aí pessoal do canal tudo bem com vocês o Oversizing traz vantagens ou não é perigoso posso queimar meu controlador de carga ou quem usa aí o Oversizing na geração aí com micro inversores posso danificar o seu inversor Tarsísio o que é o Oversizing calma pessoal vamos hoje explicar para vocês mas desde já já dei Oversizing é quando a gente coloca uma grande quantidade de placa solar produzindo aí uma potência maior do que o controlador de carga consegue processar ou no caso dos inversores micro inversores uma potência maior do que a a potência nominal aí desse inversor qual as vantagens quais os problemas o que é que você pode fazer para melhorar o desempenho do seu sistema com a prática de Oversizing e os cuidados também vou te mostrar alguns cálculos aqui no quadro para que você aprenda tudo sobre essa prática e se você for fazer para obter o maior desempenho no seu sistema é faça da forma correta e não enganado que muita gente confunde aí excesso de corrente com excesso de tensão o que queima o que não queima e vamos aí colocar tudo isso as claras para você mas antes de peço se inscreve no canal ativa o sininho para quando o vídeo subir você receber a notificação pedir seu salvo participar do salvo com a galera lá no final do vídeo gostando aí das aulas sobre energia solar aqui do nosso canal tá aí a galeria de vídeo aulas tá com o like tá com o like o homem ajuda aí o canal com sua participação para que você continue tendo aí informações gratuitas informações que muitas vezes você sobe tinha em alguns meios se pagasse se comprasse um cursinho aqui não aqui a informação vem de forma gratuita então vamos aí para aula para você aprender sobre mais essa prática na energia solar vamos lá pessoal voltando aqui a linha raiz no quadro dedinho no quadro vamos lá começar por esse nome aí estranho Oversizing nome para um nome bonito nada mais nada menos do que sobre dimensionamento dimensionamento aí a mais do que o necessário hoje nós estamos falando aí do Oversizing em relação ao controlador de carga na geração off-grid temos também um Oversizing o sobredimensionamento em relação à produção um grid nos micro inversores onde a gente coloca aí mais placas solares somando aí a potência delas maior do que a potência do micro inversor hoje nós não falaremos disso que a gente teria que observar aí o FDI que era o fator de dimensionamento do inversor para falar algumas coisinhas hoje nada de Oversizing no sistema on-grid nós vamos falar aqui do Oversizing no sistema off-grid quanto ao controlador de carga um exemplo que a gente pegou aqui no controlador Zinho de carga aí vamos ver que o ep 40 amperes como é que a gente vai saber aí a potência máxima em placas colocar nele tem aula que específica no canal mas vamos rememorar refrescar a memória dos amigos observando aqui um sistema de 12 volts os manuais antigamente de antigamente que já estão corrigindo alguns fabricantes ele colocava aí que a corrente a potência máxima em placas que poderia colocar aqui usando esse controlador de 40 amperes em 12 volts ele multiplicava a tensão do banco de baterias 12 pela corrente do controlador o vezes 40 que daria 480 watts em placas para um controlador de 40 amperes no banco de 12 na prática a gente já vem ensinando a vocês que faça o cálculo diferente diga não pessoal não leva em consideração isso não leva em consideração a tensão de carga se o controlador vai aí passar um tempo mandando 14.4 volts que a tensão de carga aí que ele manda para as baterias então a potência é maior 14.4 volts vezes os 40 amperes dá 576 volts hoje já tem fabricante corrigindo essa informação e colocando aí a tensão de carga será que eles estão assistindo ao canal também se os canal grande assiste imagina os fabricantes né muito bem vamos lá pronto observando isso você teria aí a potência máxima para colocar nas suas no seu controlador de carga as plaquinhas aí para colocar no controlador de carga e aí você tem que seria pelo dado do fabricante considerando 12 volts 480 watts em placa e 576 considerando aí os 14.4 volts tensão de recarga real e aí muita gente aí se eu botar placas a mais se eu coloco aqui duas de 300 watts quero botar mais aí o que é que melhora tudo nós estamos diante de um oversize sobredimensionamento de placa solar você iria ter aqui veja com duas placas de 300 watts 600 watts em placas se você dividir pela tensão de 12 volts como o fabricante coloca teríamos aí 50 amperes entrando aqui ó de produção no controlador de 40 só que ele é processar só 40 iria sobrar 10 aqui aí muita gente aí faz mal não danifica não danifica veja essa primeira situação se considerarmos aí o 14.4 também estaríamos produzindo 41.6 amperes e aí seria maior do que os 40 que ele pode processar vai danificar não vai nós aqui do canal também alertando olha pessoal vamos ler o manual o manual da maioria dos controladores de carga também já fala do oversize dizendo aí que pode passar aí os 20 porcento a mais do que essa quantidade de watts indicado e aí você ia calcular aqui você achou aí o seu banco 12 volts ou 14.4 achou essa potência aqui máxima que pode colocar em placa mais 20 por cento mais 10 daria 57 mais 20 mais 114 mais 114 mais 576 vai lá para casa dos 700 watts veja que já dá um acréscimo porque a gente entende que ele bota aí só 20 por cento e nós assim eu entendo que eles calculam que a perda das placas poderiam chegar nesses 20 por cento e aí ele já tenta dar compensada aí dessa perda de produção no o oversize aí você pergunta tá preciso só isso aí danificaria o controlador de forma alguma pessoal e ainda vou mais além primeiro eu vou explicar o que que danifica o controlador o que danifica que o controlador vai ser a tensão volts máximo PV se você não observar vamos pegar aqui o exemplo o é pv ele disse que eu não posso passar de 100 volts aqui na entrada PV então se eu associar tipo duas placas desse em paralelo eu não vou passar mais ou menos do 41 42 até 50 volts se eu colocasse em série duas placas aí que gera 52 53 outros iria para 105 104 e aí eu colocando aqui vai danificar independentemente da potência se eu colocar uma atenção maior do que ele suporta queima o controlador agora se eu tiver dentro da atenção PV vamos ver que eu coloquei essas placas em paralelo atenção vai ficar abaixo da atenção PV eu só vou ter aqui mais corrente se você analisar isso você não danifica um controlador vou entrar aqui um pouco de conhecimento eletrônico de elétrica que a gente tem imagina aí uma bateria de carro você tem uma bateria de carro com disponibilidade ali de fornecer 220 amperes você vai colocar uma carga na mesma tensão da bateria que consome aí 12 volts consome não que aí trabalha com 12 volts porém ela com uma pele ela já faz o trabalho dela dessa carga essa lâmpada ela pode ter mil amperes na de bateria ela só vai puxar um só vai trabalhar com um porém se eu vou elevar a atenção pegar botar duas baterias em série elevar para 24 eu vou queimar automaticamente essa lâmpada essa relação de carga de disponibilidade de corrente vai funcionar da mesma forma para o controlador de carga aí você diz a tá assim então posso colocar agora é respeitando a tensão PV vou botar duas três mil watts em placa para ele aí para um para um controlador que só vai trabalhar 480 aí nós vamos ver agora se compensa ou não eu recomendo sempre que ele faça o que o fabricante diz eu só estou passando os conhecimentos de elétrica e eletrônica que na prática esses medos aí que o pessoal tem de corrente tem medo de tensão a corrente a disponibilidade de corrente não danifica o controlador agora nós vamos trazer no próximo quadro agora o a o que é que causa trabalhar sempre no sistema sistema em oversize e quais as situações e aí você vai aprender ou porque nunca mais vai ficar perguntando tá se posso botar mais placa vai queimar mais corrente agora você vai aprender agora vamos aqui pessoal ver se compensa não compensa e vamos entender aí na prática vamos aí para o mesmo exemplo anterior o mesmo controlador de 40 amperes no banco de 12 volts que aí eu teria segundo o fabricante 480 480 watts no máximo para colocar aqui e com atenção de recarga aí 576 votos em 14.4 como a gente recomenda calcular e aí você diz compensa tá se só eu vou botar duas de 330 vou botar 660 o outro aqui para compensar os momentos aí em que tiver sombra que ele vai produzir menos ou no inverno tudo vou ter uma uma potência maior em placa e eu vou manter meu controlador e sempre trabalhando no máximo porque sempre vai ter uma folguinha aí de corrente vamos aí para as considerações associação em série paralelo que que você vai observar sempre tensão máxima PV no caso aqui aí vamos tomar como exemplo ele é 100 volts o máximo geralmente aí duas plaquinhas 335 volts aí geral mais ou menos não vou botar exato não botar os 40 volts cada uma então eu poderia colocar duas em paralelo ia tá aqui uma entrando os 40 volts dentro da margem com a corrente dobrada ou estaria botando elas aí em série estaria dentro dos 80 volts e aí você ia decidir com base em que nas aulas anteriores que a gente fala aí olha de acordo com o fabricante se você utilizar o banco de 12 bote menos tensão se for 24 bote mais próxima e aí vai observar esse critério mas independente da associação que vai observar aqui a máxima tensão PV para não danificar seu controlador partindo para potência nós estaremos falando aí de corrente outra observação muito importante antes que alguém pergunte Tarsísio mas olha veja o controlador é 40 amperes se eu pegar duas placas aí de 330 watts elas são 40 volts mais ou menos de ou 30 e poucos volts por 10 amperes cada uma só vai dar 20 pessoal 20 na tensão da placa só em que porém a potência da placa é a tensão vezes a corrente eu não vou pegar aqui a porque uma placa é 10 e outra 10 só são 20 amperes não mas a atenção está mais elevada não vou trabalhar aqui na saída com a tensão com a tensão da placa de 38 40 eu vou reduzir e o MPPT vai trabalhar aí vai converter o excedente de tensão em corrente então nem embaixo aqui embaixo esses 20 amperes em 39 40 volts ela vai produzir 40 50 a potência total aqui o cálculo é a potência é a tensão é a tensão vezes a corrente tensão das placas eu quero calcular a potência das placas é a tensão das placas vezes a corrente entendeu então aqui as duas de 660 ela vai ter capacidade de produzir mais do que 40 amperes no caso de 12 volts aí mais do que 50 amperes e aí a gente vai tá com mais aí em torno de 10 amperes trabalhando em 12 volts como fabricante diz e aí vale a pena aí você vai observar no inverno a produção cai cai a a incidência solar diminui nas placas elas produzem menos quem tem aí placas trabalhando em oversize em sobredimensionamento vai ter uma perda menor como a placa você tem a capacidade de produzir 620 watts vamos dizer que ela percair 20 porcento por causa da do sombreamento por causa do clima da insolação que é menor ela ainda vai estar sempre trabalhando aí próximo ao máximo do controlador porém é o ano todo é toda hora que vai ocorrer isso não é em algumas épocas em alguns momentos aí você tem que ponderar vale a pena em alguns momentos eu tá produzindo manter o 100% da produção da placa mas em todos aqueles outros momentos em que vai estar a insolação plena eu estaria aí gerando quase 660 watts e o meu controlador tá limitando aqui nos 480 nos 576 vale a pena lembrando que você vai estar produzindo o dia todo o dia todo não no mínimo aí seis a oito horas por dia durante sete dias por semana durante 30 dias no mês durante 12 meses no ano e aí você vai multiplicar toda essa perda que você vai estar disponível e não vai estar processando para as baterias nessa prática do oversize porém já vi relatos aqui que mandaram para o canal pessoal que mora em área de neve que a insolação é muito baixa e que eles precisam fazer isso associar as vezes inúmeras placas em série respeitando aí a atenção máxima PV porém para produzir bem pouco durante o inverno tem aí inverno no nos polos aí onde neve que o pessoal precisa até levar mais atenção aí já é outro caso o pessoal é levar e colocar em série várias placas para levar muita atenção para conseguir um pouco de produção devido a baixa produção solar baixa incidência aí solar mas o nosso caso nas condições comum você tem que ponderar entre esse excedente se vai ser durante muito tempo essa perda porque senão você vai estar perdendo jogando aí desperdiçando o que seria melhor se você tiver dois controladores você dividia uma placa e um controlador tem outra ela não atingiria o máximo do controlador mas sempre aproveitaria o máximo de produção de cada placa mas se você só tiver um controlador e quer usar suas placas que são a mais você não teria problema em danificar seu controlador observando aí a máxima tensão PV de entrada da corrente pode botar mais corrente pode botar mais potência eu tô recomendando não obedece o que o fabricante diz mas na minha prática aqui às vezes a gente coloca de teste o dobro de potência do controlador e não tem problema algum porque nós estamos trabalhando com mais corrente potência de entrada e não ultrapassando a atenção máxima PV o que é que pode agora danificar mesmo se você observando tudo isso aqui botando a tensão PV aumentando sua corrente vejam quando você trabalha com baixa qualidade do controlador de carga comprou um controlador bem ruimzinho aí aí o que é que ocorre deixa eu dar uma torcidinha aqui voltei da torcidinha o que é que ocorre você comprou um controlador de baixa qualidade aí o fabricante aí desse controlador controlador de baixa qualidade não eu sei que as placas não vão tá mandando aí o máximo o tempo todo então meu controlador de 40 geralmente ele aguenta aí 40 amperes não é o caso dessa marca não viu pessoal de outras aí ele aguenta 40 amperes mas porque porque quando ele começa a aquecer ali aí vai vir um sombreamento aí vai dar uma caída aí ele dá tempo refrigerar mas se eu pegar e colocar mais placas nele mais produção e ele fica sempre no topado aí na tora descendo 100 porcento aí da corrente esse controlador de baixa qualidade que não vai ter capacidade de dissipação suficiente mesmo com o vento em ou não ele vai começar a aquecer porque ele diz eita poxa essas placas aí no 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 diminui não é não tem sombreamento não só vai ficar aqui topado no máximo aí ele esquenta esquenta e pode danificar mas isso é para controladores de baixa qualidade pessoal o de alta qualidade ele é feito para trabalhar topado nos 40 e 24 horas isso é o que é que determina qualidade é mais caro mais preço por isso que aguenta situações extremas de trabalho os mais fracos não o fabricante já calcula isso ali que as plaquinhas vai estar hora em quatrocentos o ator em 300 hora em 150 aí ele diz ó já vou calcular aqui o meu com a folguinha ele não vai ficar sempre trabalhando no máximo e vai aguentar então vou vender ele dizendo que ele aguenta 40 amperes direto porque eu sei que as placas não vai aguentar direto e nesses casos o oversize vai colocar em cheque aí esses material de baixa qualidade desse controlador que não é feito para suportar condições extremas de uso dúvidas pergunta aí vamos trazer aí conhecimento raiz de forma simples objetiva grande abraço ajuda o canal com o like gostou da aula tem um valeu demais quiser ajudar é bom para gente porque a gente for depender só de visualização canal pequena a gente tá lascado vamos fechar as portas em breve chegou 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 meu povo e quem foi quem foi vocês primeiros às vezes sete às vezes oito que chegaram primeiro às vezes os resultados da tarde que garantiram aí seu salve vamos ver quem foi o povo ligou e chegou rápido o seu salve nosso amigo Valreis lá de Marília São Paulo grande abraço ao amigo chegou dessa vez primeiro lugar aí garantiu seu salve tome badalada em Valreis nosso amigo oi 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 o homem chegou rapaz é ele nosso amigo Sérgio Tribobó é o Sérgio Ferreira e lá de Tribobó São Gonçalo no Rio de Janeiro chegou junto chega aí às vezes do trabalho correndo mas assiste e não esquece o pé de seu salve grande abraço amigo Sérgio Ferreira treba bom São Gonçalo Rio de Janeiro nosso amigo Marlin Menezes aqui do festinho em São Cristóvão Sergipe grande abraço amigo que acompanha aí as obras de energia solar muito obrigado muito obrigado grande abraço nosso amigo Edson Pereira de Santo São que ele em Santa Bárbara do Oeste lá em São Paulo período de São Paulo né grande abraço aí o amigo Edson Pereira Oi Oi grande abraço para quem para quem para canal da economia doméstica nosso amigo Joel Queiroz lá de Viralema São Paulo também assistindo aí as aulas do canal sempre prestigiando tacando like grande abraço muito obrigado aí pelo apoio aos amigos quem mais quem mais nosso amigo Luiz Antônio Santos mesmo do canal chegou tá se vindo a olho entra lá grande salve ao amigo e nosso amigo Carlos Cesare de Vazegrande no Mato Grosso também garantiu o seu salve grande abraço amigo como é que vocês estão como é que aí tudo em paz se não tiver Deus vai proporcionar aí muita paz aos amigos grande abraço e vai dar tudo certo grande abraço e vai dar tudo certo